Trainspotting 2 está chegando. Hora de refrescar a memória e falar do original que foi feito há 21 anos. Eu tô velho. Vamos lá. Trainspotting. O filme começa em Edimburgo e segue um usuário de heroína na sua tentativa de abandonar o vício e a toxicidade de seu ciclo social. Foi apenas o segundo longa dirigido pelo Danny Boyle, um dos diretores mais versáteis em atividade, depois ele dirigiu 28 Days Later, ganhou Oscar com Slumdog Millionaire, dirigiu Steve Jobs. E mesmo no começo da carreira ele já demonstrava ter uma visão muito clara de como manipular tom e ritmo com elementos clássicos da linguagem cinematográfica. Por exemplo, a edição é muito instrumental aqui, não só pra dar progressão narrativa, mas também pra retratar o estado emocional dos personagens. Há uma cena de entrevista de emprego onde o personagem tá completamente drogado e o diretor evidencia isso com um vai e vem muito simples entre planos. Sem firulas de câmera e sem utensílios visuais, apenas uma frequente troca entre um plano de conjunto e um plano médio. É simples, objetivo e extremamente eficiente. E a edição também faz um excelente trabalho em transitar entre distintos personagens em situações semelhantes. Há uma sequência onde vários personagens estão transando, ela é muito bem montada, há uma interconectividade muito fluida entre os acontecimentos, além de uma progressão narrativa conjunta. É uma sequência que abre possibilidades para novas subtramas, algumas bem desenvolvidas, algumas desaproveitadas. Aliás, a sinopse que eu falei do filme não faz justiça. O pano de fundo é aquele, mas em termos de estrutura é mais uma compilação de peripécias triviais que moldam o volume do filme. A direção aborda o tema central com suficientes pinceladas de humor para deixá-lo tolerável, mas sem pisar no freio na hora de retratar as inevitáveis tragédias na vida de pessoas viciadas em heroína. Inclusive, há uma cena aqui que, a meu ver, é pior que qualquer coisa vista em Requiem for a Dream. A câmera faz questão de te mostrar exatamente o que acontece, isso cria um registro visual muito forte. Além da tragédia enorme daquela cena, o primeiro diálogo depois dela tem um personagem que fala, alguém fala alguma coisa e essa coisa, ela diz muito sobre a filosofia de vida de um viciado. É muito forte. O Danny Boyle também dá umas viajadas boas aqui, há sequências mais oníricas, outras que são simplesmente completamente surreais. Todo mundo lembra da cena da privada, é impossível de esquecer. Há também quebra da quarta parede, mas todas essas viagens fazem sentido, elas não caem no sobreuso e elas não afetam a integridade narrativa do filme. As narrações do personagem do Ewan McGregor são cobertas de sarcasmo, contra a cultura, ideais de rebelião, de luta contra o conformismo, isso certamente instigou uma geração inteira. A ausência de um compasso moral faz falta aqui, porque o sistema, na maneira como é trabalhado, não é um personagem forte o suficiente para ser um antagonista. E todos os personagens são amorais, mesmo com algum charme e carisma, ninguém presta aqui. São ótimas interpretações, o Ewan McGregor é o protagonista, mas está longe de ser o herói do filme, ele deixa bem claro que ele não é uma boa pessoa. O Ewan Bremner é o tolo, o Johnny Lee Miller é o malandro, o Kevin McKidd é o que tem o arco mais trágico, o Robert Carlyle faz o sociopata, aliás, é uma das melhores interpretações da carreira dele. E a Kelly MacDonald poderia ter chacoalhado um pouco a narrativa, mas acaba desaproveitada. Eu vi esse filme pela primeira vez com 16 anos e achei perfeito, subversivo, anti-estabelecimento, yeah. Com 37 anos, eu noto que ele fica sem ter o que dizer depois de um certo tempo. Ele bate nas mesmas teclas durante os três atos, tem uma hora que você pensa, tá, e aí? Trent Spotting é um filmaço, é bem dirigido, tem ótimos diálogos, muito bem montado e ainda tem uma das melhores trilhas sonoras dos anos 90. E eu não sou muito fã de continuações, mas quem viu o filme sabe que a maneira como ele termina deixa você pelo menos intrigado para ver o que aconteceria se esses personagens se reencontrassem. E o fato da direção ser novamente do Danny Boyle me deixa bastante esperançoso, mas estamos falando aqui do original, é muito bom, nota 9.4. Se você gostou deste vídeo, curta se você é novo aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o canal a crescer e você pode me seguir no Twitter aqui para a gente trocar uma ideia. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.